Arrasei, causei, dancei Recalcada ficou louca quando eu cheguei Rebolei, empinei, parei Pra poder te provocar eu só te enxiguei Eu não tenho culpa de ser bonita assim Na balada que eu chego até mulher tarde pra mim Com um rostinho de anjo avalando os corações Por onde que eu passei eu sou centro das atenções Eu dei uma revolada que o moleque enlouqueceu Porque a outra vai falar tudo que aconteceu Arrasei, causei, dancei Recalcada ficou louca quando eu cheguei Rebolei, empinei, parei Pra poder te provocar eu só te enxiguei Arrasei, causei, dancei Recalcada ficou louca quando eu cheguei Rebolei, empinei, parei Pra poder te provocar eu só te enxiguei Eu não tenho culpa de ser bonita assim Na balada que eu chego até mulher tarde pra mim Com um rostinho de anjo avalando os corações Por onde que eu passei eu sou centro das atenções Eu dei uma revolada que o moleque enlouqueceu Porque a outra vai falar tudo que aconteceu Arrasei, causei, dancei Recalcada ficou louca quando eu cheguei Rebolei, empinei, parei Pra poder te provocar eu só te enxiguei Arrasei, causei, dancei Recalcada ficou louca quando eu cheguei Rebolei, empinei, parei Pra poder te provocar eu só te enxiguei Parei tudo! Quer os melhores lançamentos? Acesse já! www.detonafunksp.com O site que é um estouro! www.detonafunksp.com